Ai, Vitor, o meu passado me atormenta, eu não sei o que fazer com ele. Pra sua sorte, o texto bíblico sabe. Pra sua sorte, o texto bíblico lida, e lida muito bem com o passado. E hoje a gente vai fazer esse negócio aqui. Então fica até o fim do vídeo, que a gente vai lidar com esse negócio que está enterrado no teu passado. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito importante pra esse canal chegar ainda mais longe, e faz com que você seja um pouco proprietário desse canal também. Se você gosta do nosso conteúdo, e a gente faz conteúdo de bíblia, de teologia todos os dias, verifica se você está inscrito mesmo, dá uma olhadinha. Se a sineta está apertada, já dê uma olhada nas minhas redes sociais, nos links que estão aqui embaixo na descrição. Então, dá aquela expandida ali na descrição, vê os links que tem ali. É tudo pra você saber mais, é tudo pra você entender melhor, é tudo pra que você consiga ter um relacionamento mais saudável com o texto bíblico, com a sua igreja, e até mesmo com a sua vida e com o mundo. Hoje a gente está falando da sua vida, estamos falando de lidar com o passado, fantasmas do passado que aparecem pra nos assombrar, uma obsessão com algo que foi feito, e está enterrado lá atrás. E a gente não sabe mais o que fazer com aquilo. O texto bíblico sabe. O texto bíblico sabe. Eu falei pra você dar uma olhada nos links que estão na descrição. Entre eles, o link pra Bíblia 365, que te ajuda a ler o texto todos os dias. E eu te ajudo a entender o texto todos os dias. Bíblia 365, tem um link na descrição, você vai lá na Amazon, compra, ela chega direitinho, bonitinha na sua casa. A gente lê um texto, faz um pequeno estudo a partir dela. Hoje, Zacarias, capítulo 5, e a gente vai ler a partir do versículo 5, certo? Zacarias 5, a partir do versículo 5, uma das visões do profeta Zacarias, que diz assim, Então, o anjo que falava comigo, se adiantou e disse, Levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu, é um cesto para medir cereais, e está cheio de pecado, de todos os que habitam a terra. Então, a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse, a mulher se chama perversidade, e a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida, levantei meus olhos e vi duas mulheres voando em nossa direção, planando no vento suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu, para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Muito bem. Então, recapitulando aqui a visão que Zacarias está tendo, o anjo chega para Zacarias e fala, olha lá, um cesto de medir cereais? É, um cesto de medir cereais. Ele está cheio de pecado, dos pecados de todo mundo. E aí, de dentro do cesto, sai uma mulher para dar uma espiada. O anjo diz, ó, essa mulher aí, ó, é perversidade. Vou botar ela de volta aqui no cesto, tampa o cesto com uma tampa de chumbo. E leva isso aí para a Babilônia. O que isso tem a ver com o meu passado, com o seu passado? Você deve estar se perguntando. Cara, olha só. Essa mulher aí, que é chamada perversidade, esses pecados que estão dentro desse cesto, eles têm uma inscrição no hebraico que, nas traduções de português, você não vai achar. Mas é um acrônimo para Azerá. Se você sabe quem é Azerá, você provavelmente é um frequentador assíduo deste canal. Se você não sabe quem é Azerá, você pode digitar Victor Fontana Azerá e você vai ser conduzido a um belo vídeo sobre quem é Azerá. Vou dar uma breve explicação, mas que não se compara com a profundidade da explicação que eu dei no vídeo inteiro dedicado para ela, para essa perversa, para essa deusa Azerá. A deusa Azerá, quem é? A deusa Azerá é uma deusa introduzida no culto israelita a partir da influência ugarítica, a partir da influência, no caso do Reino do Norte, de Israel e não de Judá, a partir da influência de Jezabel. Lembra de Jezabel, esposa de Acabe? Pois é. A vinda de Jezabel e os parentes de Jezabel da região da Síria, de Ugarit, para Israel, é uma vinda que vem com o culto a Baal e sua esposa, e sua amada, Azerá. O que o anjo está fazendo com Zacarias? Zacarias está depois da Babilônia, certo? Então, se você quiser imaginar aqui, Babilônia, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, Síria, longe da Babilônia, lá na costa do Mediterrâneo, ao norte do que seria Israel, o que hoje é o Líbano. Por que eu estou levando Azerá para a Babilônia? Qual a lógica de levar Azerá para a Babilônia? Do que a gente está falando? A gente está falando da idolatria, do passado de Israel, do passado de Judá. Essa é a idolatria. Que levou o Judá para o cativeiro na Babilônia. E agora o povo está liberto da Babilônia, volta para Israel, está construindo os muros, está construindo o templo. Mas o que eu faço com esse pecado vexaminoso que me levou a ser escravo na Babilônia? O que eu faço com esse pecado? O que você faz com esse pecado é o seguinte, o que você faz com esse passado é o seguinte, o que você faz com esse passado vergonhoso é o seguinte, você não vai fingir que ele não existiu. Você não vai simplesmente fingir que nada aconteceu. Então, se você está aí, angustiado ou angustiada, com a ideia de um passado inapagável, tirando o seu sono, porque esse é o seu passado, você não consegue lidar com ele? O primeiro erro é a gente achar que pela força da nossa consciência e o poder da mente, a gente vai apagar uma memória, fingindo que aquilo nunca aconteceu, sem jamais trazer de volta à tona as recordações de um momento de equívoco, de erro, como foi a idolatria de Judá e de Israel. Ela vai aparecer. E ela aparece. Agora, o que o anjo faz com ela? Ele afunda de volta no cesto e tampa novamente com uma tampa de chumbo. O teu passado, seja lá o que você tenha feito, está sendo levado para longe. Porque em Cristo, ele já não te pertence. Esse passado, ele faz parte da sua história, mas ele não faz mais parte de quem você é. A analogia aqui é entre Judá restaurada e a pessoa restaurada que você é. Essa é a analogia que a gente está fazendo. A pessoa restaurada que você é em Cristo, a nação restaurada que Judá é no Senhor, no seu retorno do exílio, tanto você quanto Judá tem um passado, e um passado que não é um passado para se orgulhar, como eu também tenho. E quando eu me torno um novo ser, quando Judá se torna uma nova habitação, quando a gente é uma nova criatura em Cristo, o nosso passado continua existindo, a gente continua cometendo essas coisas, a gente precisa ser lembrado às vezes que a gente tem esse passado, inclusive, para que a gente não se torne arrogante. Mas, embora ele seja nosso passado, ele já não é mais quem nós somos. Ele faz parte da sua história. Ele não faz parte de quem você é, porque você é uma nova criatura. Então, o que você faz com o seu passado? O que você faz com ele? Ele existe? Você está arrependido ou arrependida. Ele existe? Ele está lá? É melhor lembrar, para que eu e você não nos tornemos arrogantes, como quem nunca errou. Mas é melhor lembrar que ele está sendo levado, e não é nem por mim nem por você, pelo próprio Deus e os emissários dele, para longe, para a Babilônia, para um lugar onde nem mesmo esse pecado imaginaria que seria o seu destino. A Zerá está saindo da Síria e não está indo para ajudar. Está indo para a Babilônia. A Zerá está saindo de Ugarit e não está residindo e repousando em Jerusalém. Está indo para a Mesopotâmia. Então, Deus está arrancando esse pecado, levando para um lugar que a gente nem sabe qual é. E aí você vai me dizer, não, 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 Vitor, você não está entendendo. Esse passado contra o qual eu luto, ele aconteceu depois que eu já tinha me tornado cristão, depois que Cristo já tinha me alcançado. Você está arrependido? É um passado que te traz vergonha? O sangue de Cristo é o mesmo para o pecado que você cometeu antes de se converter, para o pecado que você cometeu depois de se converter e pelos pecados que você ainda vai cometer. O sangue de Jesus é o mesmo. O que Deus está fazendo? Ele está pegando esse pecado, esse passado e está levando para longe. Esse pecado, esse passado, ele dá uma espiadinha, ele faz questão que você se lembre de que você tem falhas, de que você é frágil, de que você é frágil nesse sentido, de que você é tão frágil quanto qualquer ser humano e a sua vida é frágil, ela é um sopro, ela passa num piscar de olhos e você comete erros como qualquer outro ser humano. Não caia na arrogância, mas é Deus quem tampa esse passado com um tampo de chumbo e leva para longe. como que você lida com o passado lembrando que ele existiu, lembrando que ele não é mais quem você é, quem Deus tornou você. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha com alguém, talvez tenha alguém que esteja precisando ouvir exatamente isso, então você manda para ele ou para ela. Esse era o meu recado para hoje, deixa o like, deixa o likezinho. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Olha só, Ibovespa, Siri, eu não estava falando com você, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho